Padre Cícero, o santo que o povo canonizou. Então, quem foi mesmo o Padre Cícero? Um mito? Um visionário? Um sacerdote católico? Um líder político? Um santo que o povo canonizou? É o que vamos saber percorrendo a sua história. Cícero Romão Batista nasceu na madrugada do dia 24 de março de 1844 na cidade de Crato, situada ao sul do Ceará, ao sopé da Chapada do Araripe. Foi o segundo filho do pequeno comerciante Joaquim Romão Batista e da dona de casa Joaquina Vicenza Romana, mais conhecida como Dona Quino. No Natal de 1871, Padre Cícero foi convidado por uma família a visitar pela primeira vez a Vila de Juazeiro e aí celebrou a Missa do Galo. Tudo começou a partir de 6 de março de 1889. Naquela data, um fato incomum ocorreu em Juazeiro do Norte, que transformou a pacata rotina do lugarejo e a vida de Padre Cícero para sempre. Em 1911, com a elevação da Vila de Juazeiro a município, Padre Cícero foi nomeado prefeito da cidade pelo governador do Ceará, Nogueira Scioli. Em vida, Padre Cícero foi um homem bom, generoso, honesto, de vida exemplar. Mesmo não tendo sido reabilitado pela igreja, em seu testamento doou grande parte de seu patrimônio para ela. Embora ainda não tenha sido beatificado e canonizado pela igreja, Padre Cícero já é santo, elevado aos altares por uma multidão de fiéis, devotos que a ele rezam com fé e devoção. A partir daí, se pode afirmar com segurança que Juazeiro é o grande milagre de Padre Cícero. E Padre Cícero Romão Batista é o santo que o povo canonizou. A partir daí, se pode afirmar com segurança que Juazeiro é o santo que o povo canonizou. A partir daí, se pode afirmar com segurança que Juazeiro é o santo que o povo canonizou. Obrigado.